Para a partir de agora, entre o PSD, prefeito, obrigado pela presença aqui na 730, bom dia. Bom dia, bom dia Cléber, bom dia Eduardo Horácio, bom dia Silvio Solomão e a todos que ouvem a 730. É uma alegria estar aqui, satisfação mesmo. Prefeito, a gente estava falando até agora há pouco sobre a questão dos combustíveis, né? O senador Canedo tem várias distribuidoras, como é que a prefeitura, o senhor, como cidadão, como morador do senador Canedo, mas como gestor da cidade está vendo esses protestos lá em senador Canedo, tem distribuidora fechada ainda. Tem, são dois sentimentos distintos. O primeiro de cidadão, de pessoa que concorda com o movimento. E o segundo é que como gestor, como prefeito, já começo a sentir que o município, a população do senador Canedo perde quando para de comercializar o petróleo. Então a sensação é dupla na minha memória, porque eu acredito que o mote do movimento já fez efeito, mostrou e justo, mas economicamente para o senador Canedo começa a dar prejuízo. Para o ouvinte que não entende exatamente como é que funciona, por que a prefeitura tem prejuízo se não está vendendo combustível? Pois é, o ICMS é a comercialização de mercadorias. E o petróleo é uma mercadoria importante, é a energia dos carros. E para a região grande, Grande Goiânia, parte do centro-oeste, então o que ocorre? Nós estamos tendo um prejuízo hoje razoável da ordem aí por baixo de 400 mil reais dia. Por dia? Dia. Porque as distribuidoras estão no município do Senador Canedo. E depois o governo repassa essa cota do ICMS para a cidade? A mecânica da lei do ICMS não é uma mecânica de simples compreensão. Lógico que isso é valor agregado, vai refletir daqui possivelmente dois anos, mas vai refletir. O seu concorrente na eleição municipal, Zélio Cândido, que é dono, segundo ele, 22 postos de combustível, mas tem gente que fala que até mais, ele também está tendo prejuízo com isso, não é não? Com certeza. Se ele trabalha com comercialização, está parado o seu ganho, né? Pelo menos a parte de Canedo ali, então, de maneira que está tendo prejuízo, sim. Ele lá está sendo oposição lá à sua gestão ou sumiu do mapa? É igual o Vanderlank em Goiânia. Acaba a eleição, some do Senado. O Eduardo, o Zélio está em Senador Canedo, foi por minhas mãos quando foi feito de uma vez, outra vez, ajudei e tal. E ele, como bom político, é um cidadão que equilibra bem, mais político do que até a gente mesmo. Então, ele já alinhou bem conosco, está num papo bacana, vamos tocando, né? Ele tem contrato com a prefeitura? Não, não. Atualmente, não? Não. Pois é, mas quem é a oposição lá atualmente? Parece que ela não tem oposição. Mas, graças a Deus, a gente convive bem com todo mundo. Tem oposição, sim, mas é uma oposição sadia, sem muita raivosa. Não é uma oposição raivosa. Quem, quem, a gente pode chamar de oposição. Por enquanto, está quieto, mas tem. A gente sabe que tem. Está em tese meio quieto, mas tem. E você vê a movimentação das redes sociais, dos jornais, e sabe quem os motiva. É ligado a quem, por exemplo, determinado jornal recebe ajuda de um político. Você sabe quem são. E o senhor não quer falar o homem deles, não? Não, não, deixa para lá. Quem que é o político? Eu também não. Quem que é? Ela é a oposição que perdeu a eleição para nós. O Misael Oliveira continua atuando como agente político. Pois é, mas é, não, só para concluir essa parte. É o Misael, é o Vanderlã, quem que é? É o Vanderlã. Eu acredito que o grupo ligado ao Vanderlã, que são os mesmos que estão, assim, arranham alguma coisa ainda. O senhor disse aqui, assim que o senhor venceu a eleição, inventou aquela questão jurídica e venceu, o senhor disse, olha, até o final deste ano, muita coisa estará resolvida em senador Canedo. O que é que já foi resolvido? Mas, graças a Deus, nós demoramos um pouco em função, que recebemos muito confuso, mas equacionamos muita coisa. A primeira delas, que eu diria, ponto essencial, foi regularizar a coleta do lixo. Nós recebemos a prefeitura, não sei se vocês lembram, eram os amontoados de lixo nas esquinas, o lixo chorando, o ater sanitário, um verdadeiro lixão. Hoje, tanto a coleta do lixo está em dias, com data marcada para passar tantas vezes semanais no bairro, como também o ater sanitário voltou a ser um ater sanitário de qualidade. Foi quarta-feira passada, nós fizemos um almoço na beira da vala e não tinha cheiro. Fizemos um almoço lá, tem todas, se você entrar na rede social da prefeitura, você vai ver um grupo de políticos da cidade almoçando ao lado das valas do atero, sem aquele aspecto de lixão, as lagoas de chorum tratadas, bem arrumadas, e aquele amontoado de aves, urubus, não tem mais, porque não tem cheiro, e não tem mau condicionamento do atero. Estamos partindo agora para a coleta seletiva, que vai desafogar o peso no atero. Concluímos e inauguramos a estação de tratamento de esgoto, que é uma obra cara, que estava parada, trancada. Houve um trabalho forte na distribuição e armazenamento e bombeamento de água lá em municipal, também igual saneamento esgoto, e não houve a falta de água por bairros. Houve casos normais de um rompimento de adutor, uma coisa que rápido foi resolvido. Então, nós avançamos na parte educacional, pegamos uma fase de muitos alunos, 4 mil alunos sem saber para onde ir, equacionamos. Na saúde, estamos atuando forte. A cidade estava um queijo suíço, arrumamos a buraqueira. É lógico que também agora, com o período chuvoso, deve vir novos buracos, mas equacionamos tudo, limpeza, roçagem. E estamos trabalhando, iluminação. Enfim, falta muita coisa, mas trabalhamos muito. A maternidade voltou ao funcionamento normal? Normal, ela nunca parou, normal. Pois é, o protocolo de atendimento dela está dentro da procura? Sim. Aquela demanda estancada, então, foi resolvida? Estamos trabalhando duro com as cirurgias, não só na maternidade, mas também a demanda da saúde normal. Estamos agora, lá é muito ruim, um descrédito forte. Agora deve construir um novo hospital. E é por ele, é SUS, né? Então, a gente está acompanhando para que cumpra um bom atendimento, vai fazer um novo hospital. De maneira que a gente está trabalhando. O que foi feito na questão da água? Porque sempre foi um problema para a senadora Canedo. A água é municipalizada. Esse ano a Saniaga está com muito problema para abastecer, sobretudo a região metropolitana de Goiânia. E o que foi feito lá? Porque não choveu lá também, mais do que aqui. Não choveu mais, mas nós fizemos lá uma série de novas reservações. Foram cinco tanques de um milhão e meio de litros. Pegamos a estrutura que estava em andamento e fizemos modificações de rede e mais produção de água. Nós tínhamos, desde os meus mandatos passados, algo em torno de 60 postos até 10 anos que subutilizavam. Os lavamos, reformamos, colocando em funcionamento e colocamos o sistema mais ágil para coletar e distribuir. Eu acredito que só nisso aí, com a produção maior, nós não tivemos grandes problemas. Lá em Senador Canedo tinha um problema também para a água, que é a captação irregular para irrigação. Continua esse problema? Nós fizemos uma tratativa com quem estava plantando horta, parcerizada. Nós não fizemos igual no passado, chegar lá e trancar o cidadão. Quem plantou perto dos nossos mananciais, nós fizemos um acordo para que ele não perdesse a horta. Visitamos, olha, você vai irrigar menos, mas está o horário e tal, e salvou todo mundo. Vamos dizer assim, entre mortos feridos, salvou todo mundo. Pensando na gestão pública, Senador Canedo tem um saldo positivo da municipalização do serviço. Olha, eu fui o prefeito que criou a municipalização lá em 89. Eu fui o primeiro prefeito, criamos a companhia. E como criador, eu estou feliz, estou satisfeito. Os resultados foram diferentes daqui, em função do macro, sistema muito grande, nós lá, menor, mais fácil de cuidar, perto da gente. Eu sei te falar quanto tem de água na tancagem do bairro através do meu aplicativo aqui. Se eu falar, bairro e tal, como é que está? Eu falo quantos mil litros tem na caixa agora. A companhia está se modernizando, está me investindo. Nós estamos caminhando para fazer duas ações importantíssimas. Reservar água lá na fazenda, fazer uma represa parcerizada com o fazendeiro, ele pode criar seu peixe, etc. E no período de excessiva seca, você vai abrindo e você tem uma reservação e coletando lá na adutora. Então, e outra situação é parte, parte da receita da companhia, um percentual já vai para um fundo produtor de água. E aí a gente vai pagar o fazendeiro para não utilização das margens, cercar, repovoar, porque não adianta nada comercializar a água e não ter a produção. Então, nós estamos invertendo todo o processo já. Eu sei que dentro de três anos que me resta, talvez essa produção de água não vem contemplar a minha gestão, mas para o futuro vai acontecer. Esse aplicativo é só para o prefeito ou a população pode ter também? Nós temos ela interna, mas podemos passar, se for o caso. Mas a população só pensa nisso quando falta na sua casa. Sim, não aconteceu comigo, ninguém está prejudicado. Isso é um controle nosso. Na madrugada lá, aquele calorão, a gente está rolando como estava. E aí a gente acompanha, cadê a solução? Baixou muito, tem uma adutora arrebentada, vamos olhar, vamos olhar. E graças a Deus deu certo. Prefeito, o senhor convive com um problema que não é seu, foi o modelo de desenvolvimento do senador Canedo, com os bairros ficando mais próximos de Goiânia do que do centro do senador Canedo, e alguns distantes do centro do senador Canedo, todas as margens da cidade. E aí dá-se a impressão que tem várias senador Canedo, um em cada canto. O senhor vai interligar essa cidade? Olha, hoje o senador Canedo está quase todo conurbado, emendado entre si. No passado era distante, mas em função da expansão imobiliária, da própria lei natural da vida, o chacareiro falece, os filhos se subdividem. Nós estamos quase em uma cidade única. E com Goiânia também bem conurbada. É inevitável isso, para não virar uma cidade única, rapidamente. Aquela ideia de três, quatro núcleos praticamente já acabou. Mas e aí, como é que fica a questão do serviço público para essas regiões? Mesmo que elas se interliguem? A demanda de serviços aumenta, mas a prefeitura atua nos núcleos. Nós temos escola em todos os núcleos. Nós temos ônibus que busca dos núcleos menos povoados, que ainda não competem, não tem demanda suficiente para ter uma escola, onde vai e busca. Nós temos postos de saúde avançados em todos os bairros, que faz a parte de saúde preventiva. E a parte ambulatorial, nós temos... Eu cheguei, tinha uma, que era a UPA, agora tem quatro. Abrimos mais três, 24 horas e estamos trabalhando. Aquela região da Matinha ali, que tinha um problema, não sei, tem algum tempo que eu não passo por dar, da escuridão, da falta da iluminação pública. Isso já foi resolvido? Não, a iluminação, é lógico que agora, por exemplo, você que tem grandes linhas de rede, está tendo igual Matinha, que é longe, um raio qualquer te queima todas as lâmpadas, quase no bairro inteiro, um pequeno raio que queima. Mas a gente tem três equipes trabalhando, trocando. Então, está bem iluminado. A cidade não está... Uma das reclamações mais fortes que eu tenho hoje, que a gente tem a ouvidoria e acompanha por pesquisas, é a iluminação, porque ela queima muito. O sistema nosso ainda não é LED, então a lâmpada de vapor de sódio, ela é a que sofre mais. Quando os banheiros estão funcionando no final da tarde, ela fica sem energia lá na rua, e a hora que para de tomar banho, essa coisa, é que ela volta a funcionar. E ela queima muito em função disso. Ela esquenta muito. Aí chove, esfria, uma vez esquenta. Então, a gente tem uma reposição alta dessas lâmpadas. Estamos planejando substituídas por LED, que você economiza muito, e também, além de gastar menos, ela queima menos. Ainda sobre essa questão das regiões, quais são as demandas da população, e consequentemente da prefeitura, para transporte coletivo? Quantas linhas tem hoje em Senador Canedo? Tem linha ligando um bairro a outro? Ou só tem linha ligando Senador Canedo a Goiânia? Não, nós temos circular entre Oliveira, daquela região, e a sede. Nós estamos buscando pavimentar aqui pelo Alto Morumbi, passando aqui pelo fundo do Cepaio. Falta um trecho de 4,5 km, para a gente colocar uma circular vindo pelo Ateneu, Morumbi, passando pelo centro do Senador Canedo. Então, nem cobrança para as empresas, a própria prefeitura precisa faltar. Precisamos, só nós faltarmos, a gente vai, o empresário vai ter mercado para isso. Não faz hoje, porque nesses 4,5 km, a gente passa a motoniveladora uma vez a cada 15 dias. E o movimento é tanto que você, no final de 15 dias, está uma costela de vaca, que ônibus nenhum não aguentaria passar ali. Mas existe demanda hoje. Setores antigos ainda autorizados parcelar aqui por Aparecida, na época do Freudo de Mello, nessa parte era Aparecida, mesmo do lado nosso, do Rio de Janeiro, que agora estão se desenvolvendo, criando valor e vendendo lotes. Então, tem condomínios ali, que demandam por ônibus, e o ônibus vem ali pelo Val das Pombas, por Goiânia, passa uma ponte que foi construída ainda numa outra gestão nossa, vai até lá e volta por Goiânia, não chega na sede. E nós estamos licitando esses 4,5 km para fazer outro circular, que seria vindo por Goiânia e passar por Senador Canedo, atender estudantes universitários, atender a comunidade de uma forma geral. Chegar ali pela TV Brasil Central, para quem quer... Isso, para ter uma ideia, exatamente. Uma ideia dessas... Pela PUC de Campos Avançado ali. Perfeito. Ainda sobre asfalto, o Paulo está perguntando aqui para a gente, está com a gente ligado na entrevista, perguntando pelo WhatsApp. Perfeito. Quando é que vai ser realizada a pavimentação no setor Vargem Bonita 2? A gente paga um alto IPTU e nos falta muita coisa em relação à infraestrutura. Diz o Paulo aqui. Olha, no Vargem Bonita 2, houve duas reuniões, coincidentemente, eu estava para Brasília nas duas. E aí o pessoal nosso da administração, secretários extraordinários, o pessoal que me acompanha, foi ou não pude ir. Eu quero agora, para o ano que vem, eu estou pavimentando nós, a prefeitura, através da gestão nossa, estamos pavimentando dois grandes barros, nesse momento, que é Recandas Oliveiras e Boa Esperança. Recandas Oliveiras tem mais de 10 anos que autorizaram, de qualquer forma, o povo sofrendo, está ficando pronto nessa semana. E Boa Esperança está batendo base. e eram setores maiores do que o Vargem Bonita 2. Vargem Bonita 2, só para o ouvinte ter uma ideia, está ao lado do Alphaville, novo lá. Setor antigo, acima dos olhos d'águas, ali, saindo para a Bela Vista. Então, a nossa programação, nosso sonho, a nossa luta, é que em 2018, eu chego lá. Pode ficar tranquilo, que nós chegamos lá. Prefeito, o que a prefeitura está fazendo, em parceria com o governo do Estado, nesse programa Goiás da Frente. Quanto que recebeu? Para que obra? Muita coisa. Nós ainda não começamos, porque fizemos diferente. Nós não elencamos uma obra só. Nós pegamos 25 obras. Aí vai viaduto, na rede de ferro, tem um, duas creches, duas escolas, seis bases da polícia militar, juntamente com a guarda, para fechar as fronteiras, entradas e saídas do município. Aí tem mais, um pouco de pavimentação, e muitas outras obras. às vezes, praças, são 15 praças, de maneira que, às vezes, me foge, eu me lembro um pouco. A iluminação de pistas, pistas, avenidas interessantes, escuras, tem uma iluminação, ou duas, se não me engano. Então, de modos que são 11 milhões de reais, 11 milhões de reais e 500 mil, do governo do Goiás, que eu aporto lá, da prefeitura, 2 milhões. Ao todo, são goais pra frente lá, 13 milhões e 500. Perfeito. E o pleito do ano que vem? O senhor vai seguir quem e como? Você fala... O senhor vai ficar na base do governador? Ah, eu sou governador, eu seria injusto pegar uma ajuda do governador, eu sou parceiro, e falar, olha, eu peguei ajuda, mas eu vou seguir outro caminho. Ajuda, o senhor fala do progresso da Frente, se sou parceiro, estou junto, é o governador. Mas isso aí é uma coisa, é uma coisa administrativa, outra coisa. É administrativa, mas eu, historicamente, eu estive com ele, eu não tenho outro caminho pra seguir, não me interessa ir pro outro lado, Eduardo, eu não... Mas ele não te apoiou, apoiou? Não tem problema, é quem está junto hoje, está me ajudando. Não me apoiou, mas isso é passado. O PSD se resolver seguir com a oposição, aí o senhor sai do PSD? Ah, eu acredito que isso não vai acontecer, mas eu estou fortemente ligado à administração do governo do estado, através do Marconi, hoje eu fico com ele. Mas a chance do PSD de ter uma vaga na chapa majoritária não é maior na oposição do que na base? A prioridade é essa. Ah, poderá ser, mas não é esse o meu raciocínio, né, Cleber? Eu não vou... Só não depende da chapa na vaga majoritária. Como prefeito, parceiro, eu não vou fazer isso com o governador. O prefeito é culpado do governador. Eu não vou, não vou. Eu estou rindo aqui, o prefeito é culpado do governador. Ah, as circunstâncias colocam a gente em situações difíceis, mas hoje estamos alinhados. Ele precisa da prefeitura, eu preciso do governo. O José Ayrton é um bom candidato? Olha, eu estou animado. Animado com o discurso, animado com a tentativa de tristeza e luta para que esses programas aconteçam. E a gente tem que ter um lado e eu definimos o nosso lado. É com ele. Esse curso do Gás na Frente a prefeitura já recebeu? Está, por ser diversificado, as muitas obras, atrasou. Porque se eu tivesse elencado, por exemplo, só uma única obra, era fácil de... Porque o programa, ele é bem planejado, certidões, certidão de domínio da área a ser aplicada. O programa é bem planejado, bem exigente, então demorou um pouco. Mas eu acredito que nas próximas horas... Horas? Hoje ainda? Talvez hoje. Sim, sem dúvida. Nas próximas horas aí, a gente está dando start já no programa Goiás para a Frente do senador Caneta. E a segurança pública foi uma das promessas de campanha do senhor. Como que está? O senhor aumentou o efetivo da Guarda Municipal ou conseguiu um reforço ali da Polícia Militar? Como que está? Olha, veja vocês, veja o ouvinte também. Nós conseguimos mais 40 policiais e chegaram 25. Eram quantos? Só para ter uma noção. Algo em torno de 100. Chegaram 40. Agora esse 100 bem compreendido. Não, chegaram 25, né? Chegaram 25. 100, mas bem compreendido, atendendo Caldazinha, Bonfinópolis, Bela Vista e Caneiro. Para a regional. Agora chegou 25, que eu estou lutando que fique só conosco a mais em Senador Caneiro. E nós, a partir da nossa chegada, elencamos um banco de horas. Então o policial descansa 17 horas, por exemplo, hoje e começa uma nova fase pela Prefeitura, à noite, até o outro dia. O banco de horas quem paga é a Prefeitura. Prefeitura. Nós pagamos um banco de horas para a Polícia Militar a ordem de algo em torno de 80 mil meses, porque dão reforço de viaturas consideráveis para nós nas cidades. E, paralelo a isso, nós fizemos um banco de horas com a Polícia Civil. Nós temos lá hoje o delegado de plantão dia, noite, feriado, domingo, e um trabalho positivo da Polícia Civil. Aí vem a Guarda Municipal. A nossa Guarda Municipal é impedida de fazer o poder de polícia, que não está isso acertado no Brasil inteiro, plenamente. Há um conflito aí de entendimento pelo Ministério Público com a 13022, lei federal, impede de muitas ações e também, quando chegamos, estava de dia, de tarde à noite, roubando os prédios públicos e a Guarda na rua. Nós, com relação à Guarda, nós fizemos uma perspectiva dela voltar mais para os prédios públicos. Parou de roubar, graças a Deus, diminuiu drasticamente, quase a zero. Qual o efetivo da Guarda? pequeno. Nossa Guarda tinha cento e poucos policiais, no concurso agora da Polícia Militar perdemos 25. E estamos abrindo um novo concurso para janeiro para reforçar a nossa Guarda. Deve ser para quantas vagas, prefeito? Você perdeu 25? Imediatamente, nós estamos abrindo para 50 com uma reserva de três anos, para 150. Ou seja, se o caixa comportar, a gente tem uma reserva para chamar mais do que 50. Prefeito, Elton Silva, está ligado com a gente pelo Facebook. Prefeito, e o asfalto entre o Jardim Canedo 3 e a Vila Galvão? Quando é que vai sair? Quando vai ser feito? Jardim Canedo 3 e Vila Galvão é uma pequena GO e ela está elencada em três situações. Uma é um crédito otorgado do governo de Estado para algumas empresas, numa modalidade nova da lei, 25 milhões de não sei o que otorgado e saindo faz também uma nova ponte, fica praticamente equacionada. Esse asfalto que ele está falando, para quem conhece bem, o senador Canedo, ele sai do fundo da base da Petrobras, da Avenida Progresso, vai ali para o lado do antigo Paulo Correira e sai na Galvão. Existe um trabalho da FGR com os condomínios, jardins, esse negócio, que por si só quase equaciona que eles, para fazerem os condomínios a três etapas, a própria lei municipal exige a pavimentação da frente do condomínio. Só as três etapas quase que resolvem isso. Existe uma outra situação que é vingando a nova BR-153, passaria pertinho da Vila Galvão, que também facilitaria e muito nós concluirmos aquele asfalto ali, que é um grande sonho. Mas essas três possibilidades aí demoram para sair não, prefeito? Não, a da BR está sem previsão. A da BR, a da BR foi porque houve essa crise toda e a Triunfo com Cebra ia pegar um dinheiro do BNDES e apresentou garantias podres, eles estão mudando as garantias, eu acompanhei isso, eu fui no Rio duas vezes depois de prefeito atrás disso. Uma delas eu fui com o governador Marconi, então nós estamos por dentro da situação, eu não sou prefeito por acaso, eu sei de tudo, estou olhando tudo. E a outra, dependendo do crédito otorgado, o governador já assinou a questão burocrática, a Secretaria da Fazenda Liberal. O que é o crédito otorgado para o eleitor aí que ligou, entender e para o ouvinte entender? O ICMS vai para um caixa geral. A nova lei estadual, o município que tem uma empresa que recolhe ICMS, ele pode, com autorização do governador, a Assembleia já autorizou, é, ao invés de ir para o caixa geral, antecipar 40% desse crédito e já ter um destino no próprio município, porque depois, no futuro, ia voltar para lá. Então, o que é que ocorre? O senador Canedo tem as empresas que recolhem esse valor necessário para a obra e está tudo elencado. É um recurso municipal que vai sair do Estado. Vai sair do Estado. É nosso, vai sair do Estado e vai ser antecipado. Então, de maneira que isso está pronto. Prefeito, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui na 730, abordando várias questões aqui, respondendo também as perguntas dos ouvintes, moradores lá do senador Canedo, audiência grande da 730 também, lá no Canedo, como a gente conhece. Canedão. No Canedão. Obrigado, prefeito. Bom dia, bom trabalho. Eu que agradeço, agradeço a vocês. Eu já estou assim, estou quase pagando IPTU aqui nesse prédio, porque eu venho todo dia aqui, né? Sempre, quando eu não estou aqui, estou ali no Orelino, que é nosso amigo, né, Cleber? É o amigo de vocês. Sim. É o síndico do prédio. O síndico do prédio, um andar abaixo, meu irmão, meu amigo. Então, a gente está muito feliz de estar aqui, agradeço a oportunidade. Estou lá à disposição que puder ajudar, transparecer, é a nossa obrigação. Destaques da entrevista com o prefeito Divino Lemes no portal 730.com.br e no facebook.com.br Rádio 730. Eu vou citar aqui o Nível Almeida, mandou pergunta, o Paulo também com a gente no WhatsApp, pelo Facebook, o Marcos Almeida, o Elton Silva, a Leidiane Souza, o Alberto Brasil também ligado com a gente, a Tânia Mar Souza, Volna e Suede, Jonathan, a Tauane, Micaele, Alex, Alexson Christian, muita gente ligada com a gente também pelo Facebook, acompanhando, participando da entrevista. Eduardo Horácio, tchau, até amanhã. Tchau, até mais. Tchau, Kleber. Forte abraço a todos. Um grande abraço a você que se liga aqui na 730.